Por aqui, olha ali o espaço da indústria, como tá lotado, câmera, filma ali, se liga, trabalha, em nome de Jesus, o homem não tá nem ligado, a equipe de bombeiros aqui... Ah, é o governo... Eita! É, gente, nada mais, nada menos do que apenas o governador do Acre. Olá, tudo bem? Vocês estão vendo aqui o meu perrengue pra me tentar uma palavrinha com o nosso governador, tá todo bonito, elegante, olha aí, tá todo cowboy, esbanjando simpatia, educação, conversando com quem se aproxima dele, dando maior atenção. Ele deu a maior atenção pra nossa misacre, ó que menina, merita! Tudo bem, governador? Vai melhorar agora. O senhor tá tão elegante, tá feliz, como que tá essa noite, o senhor acabou de chegar, o que o senhor espera? Eu espero que todo mundo possa se reencontrar, se abraçar, dizer agradecer a Deus por momentos como esse, e que possamos ter um êxito que já temos só pelo fato de estarmos aqui nesse momento, e que possamos aí ter milhares e milhares de...